Obrigado, presidente. O tempo é curto, eu até escrevi algumas coisas aqui, mas, diante de tanta bobagem que eu ouvi agora, a primeira coisa que eu te respondo é que essa bandeira aqui eu comprei com o suor do meu trabalho, com o dinheiro que eu trabalhei e comprei, não é com os esquemas de corrupção que o PT está acostumado a fazer. Então, assim, ver um deputado aqui e dizer que a corrupção, ele, ele, eu abro. Deputado. Eu abro. Então, deputados, vamos manter a calma, vamos. Deputado Gilvan, deputado Jorge Sola. Eu respeitei. Você não vai ganhar um grito não, rapaz. Vocês defendem ladrão. Vocês defendem ladrão. Eu queria pedir para os deputados brigarem lá fora e para que a gente continue a audiência. Deputado Jorge Sola, um momento, por favor. Deputado Gilvan da Federal, vamos lá, vamos voltar para o tema. Volto a repetir. Então, vamos lá, vou refrescar a tua memória. Marina Silva, numa entrevista, confirmou que Lula é corrupto. Mentira. Aí, eu não te fiz isso. Deputado Jorge Sola. Mentira, mentira. Ele não te interrompeu. Não, eu vou sair. Tá bom. Não, fica aí para ouvir. Tudo bem. Obrigada, deputado. Deputado Gilvan. Fica aí para ouvir, seu covarde. Deputado Gilvan. Covarde, rapaz. Fica aí para ouvir. Fica aí para ouvir, pô. Fica aí para ouvir. Fica aí para ouvir. Vai embora, vai embora, vai embora. Fica quieto aí, vai embora. Vai embora. Deixa eu falar do partido ladrão aqui. Eu peço para recompor o tempo, que eu não consegui nem falar. Vai lá, rapaz. Deputado Jorge Sola e deputado Gilvan, eu queria pedir para vocês dois pararem de discutir. Já acabou o seu showzinho? Já acabou o seu showzinho? Deputado Gilvan, deputado Jorge Sola, eu vou passar agora. Olha só, rapaz. Vai se ferrar, rapaz. Deputado Gilvan, eu vou retomar o tempo de vossa excelência, por favor. Por favor, por favor. Eu vou retomar a palavra, por favor. Pode recompor o tempo, por favor. Bem, essa é a esquerda. Chama o presidente Jair Bolsonaro de genocida, que é a extrema direita, a bandeira é a corrupção, mas não sabe ouvir. Não sabe ouvir. Luiz Inácio Lula da Silva é chefe de organização criminosa, foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, sou policial federal há 20 anos, seis meses estava em operação em Curitiba, estava preso por corrupção, ele não foi inocentado, ele foi descondenado. Só que não sabe ouvir dizer que a extrema direita se atém à bandeira de combate à corrupção, que o combate à corrupção destruiu a economia do nosso país. O que destruiu a nossa economia foi o Lula ter roubado bilhões. Não somos nós, deputados da direita, que tem lista na Udebrecht, que tem lista na OAS, que tem lista na Petrobras. Por conta desse governo do PT, não sei o que estou falando, tem prova. Foram desviados bilhões da Petrobras. Só que não sabe ouvir. Celso Daniel morreu por quê? Quem assassinou Celso Daniel? E digo para vocês, uma pessoa que é presa inocente por um dia, ela saiu da cadeia, ela vai fazer o quê? Vai processar o Estado. Esse vagabundo, mentiroso, canalha, ladrão do Lula, ficou preso por mais de 500 dias. E eu estava lá, na Polícia Federal, eu vi. Ele saiu, processou o Estado, por ser inocente, por ter sido preso de forma inocente. Então, essa narrativa, porque a esquerda trabalha com narrativa, Luiz Inácio Lula da Silva, foi chamado de corrupto. É que ele não quis ouvir. Marina Silva, pode botar no YouTube aí, dá um Google aí, como diz o presidente Bolsonaro, dá um Google. Marina Silva confirmando que Lula é corrupto, quando era candidata. Fernando Henrique Cardoso, dá o Google. Assina do PT, arroba, Fernando Henrique Cardoso. O vice-presidente é um covarde. É porque, assim, eu vou deixar para lá, porque senão vão me enquadrar no Estatuto do Idoso. Mas se fosse mais novo, eu ia botar as palavras para dentro da garganta. Mas é um velho, deixa quieto. Vice-presidente Geraldo Alckmin disse que Luiz Inácio Lula da Silva, se fosse eleito, ia voltar à cena do crime. Vocês são canalhas do PT. O presidente, pela ordem, pela ordem. Desculpa. Momentinho, momentinho. Eu peço para retirar dos autos, eu vou pedir para retirar das notas, está aqui, gráficos. Vamos retirar das notas. Mais 30 segundos. 30 segundos. Eu não estou interrompendo, presidente. 30 segundos. Vai lá, deputado Gilvan. Pode concluir com tranquilidade. Vai lá. Não, eu nunca creio no ladrão, cara. Lula é ladrão. Lula é ladrão. Foi condenado. Saiu, ficou mais de 500 dias preso. Ficou mais de 500 dias preso no processo de Estado. Entendeu? Não tem essa risada. Eu, pelo menos, prefiro ser chamado de extrema-direita do que defender um ladrão corrupto. E o PT é assim. Um bando de esquemas aqui. O vice-presidente de vocês falou isso. Que o Lula ia voltar à cena do crime. Agora, vocês têm que ouvir. Têm que ouvir. Quando o outro falar, vocês ficam quietinhos. Têm que ouvir. Lula é ladrão, sim. Obrigada.